Um dos melhores programas para otimizar nossa distro Linux é o Staser. Eu vou instalar ele aqui no Ubuntu. Aqui você pode gerenciar os apps que iniciam junto com o sistema. Vou selecionar tudo para limpar. Limpou 2.1 GB do meu Ubuntu. Ele possui vários outros recursos que você pode explorar também, como pesquisa avançada, desabilitar os serviços que sabe que não vai usar, processos, desinstalador de programas, gerenciador de repositórios. Caso você não encontre o Staser em sua loja, o GitHub dele traz várias opções para instalar em sua distro, como RPM, AppImage, DEB e código-fonte. Aqui no Manjaro ele está disponível no AUR, onde você também pode compilá-lo diretamente do código-fonte. Demorou um pouquinho, mas ele instalou e funcionou corretamente. Outro app muito bom é o Blackbit. Vamos instalá-lo. Vou executar ele como super-usuário, para que ele possa fazer mais coisas. Todos os idiomas serão apagados, exato aqueles que eu selecionar. Vou marcar Português do Brasil. Analise com cuidado, o que deseja executar. Alguns são muito demorados, então, não vou selecionar. E outros são experimentais. Vou clicar em analisar, e ele irá mostrar tudo o que será. Agora, vou clicar em limpar. Agora, vou clicar em limpar. Do nosso navegador, é limpar a memória de cachê dele. Aqui no Firefox vou clicar em limpar dados, e limpar o cachê. Não tem muito porque ele foi limpado recentemente, mas é comum chegar em 1GB, e o navegador ficar bem lento. A mesma coisa também serve para o Google Chrome. Outra coisa importante, é nunca deixar seu disco muito cheio, com mais de 80% da memória utilizada. O sistema de arquivos normalmente utilizado no Linux, e XT4, é muito bom, mas só se seu disco estiver utilizando menos de 80% da memória disponível. Desabilitar processos que não utiliza irá diminuir o uso da memória RAM, e desabilitar efeitos e transparências do seu ambiente irá melhorar a performance.